Não me machuque, não me machuque, por favor, ai eu peidei, não, por favor, não Homem-Aranha, eu vou acabar com você, seu maldito Eu vou atirar essa bomba desse tanque na sua cabeça, seu Homem-Aranha, de uma figa Você vai ficar, todo quebrado, otário, yes Galerinha, hoje nós iremos em brincar de esconde-esconde, mas antes, eu vou subir lá em cima e falar com meu pai Pra ver se a gente pode brincar de esconde-esconde, porque a casa é pra... Ai meu Deus do céu, quem é que está gritando lá fora? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Eu não encontrei coisa... Quem que é esse botão? Uma granadinha... Bebe Ruggie! Caraca, meu mano! Você tá maluco, cara? Quem tá maluco é você! Por que você chegou atropelando o Bebe Ruggie? Ele tá sentimental hoje! Aquela boca, Bebe Ruggie! Olha só! Eu descobri uma paradinha secreta! O que você tá fazendo aqui na casa do seu pai? Eu vim procurar ele no quarto dele pra ver o que ele tá fazendo! Vamos ver! Vamos espionar meu papai! Nunca vai achar! Nunca! Por que não? O pai! Cadê meu papai? Ele tá ocupado com a minha mamãe! Não acredito! Ele mal largou a mamãe Gwen! Ele já está namorando outra! Não, não, não! Não é nesse sentido! Ele está ocupado porque a minha mamãe prendeu seu papai! Então, meu papai, provavelmente nós somos irmãos! Sério? Por que que nós somos irmãos? Até agora meu papai tá namorando a sua mamãe! Sai fora! Você é maldito na merodeira! Não, eu não quero ser seu irmão! Olha, a gente vai ter que fazer uma investigação pra achar meu pai! Ele não pode ter sumido de casa! Como que nós vamos investigar? Pra investigar, nós vamos precisar de pipipistas! Isso! 3, 2, 1! Chambalã! Chambalã! O veículo! Não criei! Hã? O celda? Não! O celda não! Eu vou investigar os últimos passos do meu papai! Com certeza! Meu Deus do céu, você é louco! Ele deve ter vindo pela garagem! Não, olha, ele estava limpando a piscina com esse regadão de piscina! É verdade! Ele limpou a piscina e daí ele fez essas marcas de roda aqui no chão! Ai, o bebê Hulk falou que essas marcas de roda fui eu que fiz agora! Ah, eu sou burrinho! Agora vamos direto pra piscina pra ver se tem alguma coisa lá! Pessoalzinho do céu! Parece que o pai do bebê aranha sumiu! Escapuliu! E a gente sabe onde ele está! Vamos ver se o bebê aranha vai conseguir encontrar alguma pista que leve ele diretamente pra casa do bebê Hulk! E veja o que a Shihulk quer fazer com ele! Deixa seu like e se inscreve no canal pra você não perder nem um vídeo! E você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal! E agora, vamos acompanhar essa aventura e comenta aí embaixo a sua idade! Ah, olha só! Dentro da piscina só tem água e não estou encontrando nada! Oh, o bebê é minha heróia! Você viu que a Nike fez uma parceria com a Hello Kitty e lançaram um casaco da Nike com a Hello Kitty? Ah, meu irmão, você não conseguiu falar de parceria de Nike! Desculpa que eu estou dando para comprar e mesmo o Hello Kitty sendo algo bem duvidoso! Olha o bebê, eu não achei aqui! Eu quero ver essa parceria depois! Olha o bilhote aqui, cara! Você sabe ler? O bebê Hulk sabe! Acho que está na língua do bebê Hulk! Bebê Hulk, lê aí! Lê! Ele falou o endereço! Vamos lá então, vamos! Ele falou, Deus escreve torta por minhas certas! Está na boca, bebê Hulk! Olha só! Vamos entrar no meu helicóptero, vamos! Meu Deus do céu, não! Não, meu Deus do céu! O bebê Hulk colocou um fogo na minha piscina! Vamos para o lado de cá, ele pega um helicóptero aqui e a gente vai diretamente para o endereço onde meu papai está! Porque naquele bilhote estava escrito o endereço onde as coisas acontecem! Sim! Cadê o helicóptero? Chimera, chimera! O helicóptero é o filho! Aqui, ó! Entra aí, galera! Sobe aí, sobe aí, negada! Gente, só tem um grande problema! Não! Vai, bebê Hulk! Cala boca, otário! Eu não sei pilotar o helicóptero! Ai, meu Deus do céu! Não, não, não! Cadê os bebês? Ah, meu Deus! Nós pegamos o... O bebê Hulk está ali! O bebê Hulk! O bebê Hulk! Sobe esse mal! Está todo mundo bem! Está todo mundo bem! Olha a minha casa! Olha a minha casa! Cuidado com qualquer coisa! Ai, não! Vamos dar um jeito nessa, tia! Ninguém derrubou para meu amigo! Ai, tia! Por que você não olha na frente, hein? Não, não bate nela! Não bate nela, rapaz! Vamos agora! Mas, peraí! Essa casa aqui não é sua casa, não? Sabe você aprender, tia! Oi! Essa casa não é sua casa, não? É a casa da minha mãe, ué! Ah! Agora nós vamos... Ah! Meu Deus do céu! Você é muito louco da cabeça! Bebê, minha aranha! O seu problema é não olhar para trás! Ah! Eu não tenho olho nas costas! Vamos invadir a casa da sua mãe agora! E o quarto dela, que eu acho que meu papai deve estar lá! Deixa eu ver o quarto! O quarto aqui! Escondido, 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 escondido! Ela deve estar dormindo ali, ó! Onde? Em qualquer lugar da casa! Vamos ver, porque a gente pode invadir! Peraí! Esse é o quarto secreto dela, cara! Esse é o quarto vermelho! Ai, meu Deus do céu! A minha mãe... A minha mãe não tá aqui, minha mãe não tá aqui! Deixa eu ver! Não, 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 só tem... Falta... Peraí! A sua mãe é uma foto do Homem-Aranha e do John Wick! Cadê? Cadê? É, meu Deus do céu! Cadê? Olha só! Eu acho que deve estar no outro quarto, bebê-aranha! Ela tem uma foto da bebê-aranha! Hã? Olha só, bebê-hulky! Ela deve... Peraí! Eu tô ouvindo a voz do meu pai! É meu pai que tá falando? Eu não tô ouvindo boca nenhuma! Ai, por favor! Não! Não me machuque! Ai, não! Mulher-hulky! Me libera! Me libera, bebê! Ai, a gente vai ter que desistir o código! Eu já sei! Não, eu tenho que jogar uma bola! Eu tenho um dispositivo hackeático! Ó! Não! Não, ele vai hackear! Vai hackear! Aqui, aqui... Aqui... Hackeando aqui! Aqui eu tô hackeando! Nossa! Olha só! Você tá com a minha cerveja! Prontinho! Porta aberta! Uhul! Meu Deus! Papai! Eu tenho que te ganhar apontado pro senhor! Não, 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 não! Cuidado, pô! Cuidado em minha areia! Ai, crianças! Me ajudem, pelo amor de Deus! Ela jogou um gás tóxico! Eu estou sem poderes! Eu preciso da ajuda de vocês! Por favor! Ai, meu Deus! Não, não! 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 O seu dispositivo explodiu! Será que ela vai aparecer aqui? Tem que aparecer! Vamos ver, Lila! Vem, Lila! Vem, Lila! Ah! Ai! Ai! Vem, Lila! Vem, Lila! T-Hack! Pera de matar uma melena! Não, já sei! Eu vou pegar meu papai, papai! Eu sou o escalador e vou botar o senhor nas minhas costas! Ai! Deixa eu ver se eu consigo! Vem pra cima! Vem pra cima, Lila! Vem, Lila! Papai, papai, papai! Tão nas minhas costas! Toma! Aí, peraí! Pronto! Foge! 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 Vamos, papai! Vamos, papai! Corre! 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 Estamos a salvo! Estamos a salvo! Estamos a salvo! Pessoal! Ele salvou e botou o seu pai diretamente nas costas! Em vez de ele botar no colo, ele botou nas costas! Eu espero que vocês tenham gostado! E essa aventura foi pra lá de sensacional! Um beijo pra vocês! Até mais! E acompanhe os próximos vídeos! Porque o Youtube é danadinho e as vezes não manda! Então se inscreve, liga no joinha e tchau!